O narcisista, o psicopata, ele vive numa realidade quase que paralela, então ele caminha entre a realidade e a fantasia. Então muitas vezes os caras cometem aqueles crimes e tudo mais como se fosse algo quase que semi-lúdico, assim, como se fosse algo que de fato não aconteceu. Aquilo, tipo, não vai mudar. Por exemplo, se você sonhar que matou alguém no dia seguinte, você vai se importar com isso? Depende se o sonho for um sonho muito profundo, se eu vou acordar um pouco incomodado. Tá, mas durante o dia? Não, aí depois... O psicopata é igual. Ele vai matar alguém, vai voltar pra casa e o dia dele vai continuar totalmente normal. Ele não tem empatia nenhuma, né? Não tem empatia nenhuma, é tipo tranquilo. E esses caras, é como você falou, a sensação que dá é que eles são um abismo. Ele te suga, ele te olha de uma maneira analítica, né? E ele te suga. Sabe quem tá fazendo isso? A gente pode falar disso, do Jeff e do... Do Depp, como é? O Johnny Depp? Vamos, vamos falar. Cara, a mulher dele... Peraí, dá o contexto, porque eu não sei direito o que vai ser. Eu não sei se vocês querem já mudar pra esse lado. Por mim, tudo bem. Fala, tudo bem? Então, vamos lá. Tem perguntas em relação a... Porque o que acontece? No caso do Johnny Depp, de novo, né? O que que a linguagem silenciosa da mídia plantou? Dá um ponto. Tá, então vamos lá. Johnny Depp, vamos lá. Johnny Depp é o cara que fez o Piratas do Caribe. Exato. Né? Fez o Alice, né? Fez o Eduardo Mão de Tesoura. O cara é excelente. Cara, um dos melhores atores da geração dele sendo... Tá, deixa eu fazer uma pergunta pro Jorge aqui. É, Eduardo Mão de Tesoura. Pô, você já fez direto, né? Inclusive. É, ele tá sempre na televisão. Eu ia fazer justamente essa pergunta. É, artistas, artistas, assim, bem renomados. Você deve ter já pegado pessoas que são extremamente, né? Ramosas, né? Não, e de grande atuação. Ah, tá. Ah, é ator, né? É, ela consegue passar? Consegue se ele estiver interpretando um personagem e ele acreditar naquilo, naquela emoção, que você vê que ele chora. É. Dentro consegue. E olha que legal, eu falo o seguinte, grandes atores esquecem minha expressão, esquece... Lógico, se tiver com uma pergunta contundente, alguma coisa que desestabiliza ou tira ele do personagem, aí sim. Aí o político vai pegar. E eu consigo pegar também. Agora, se ele estiver no flow, né? Se ele estiver na atuação dele, a gente não pega. Você tem no Tony Ramos, por exemplo. Boa, eu sempre falei, o Tony Ramos, cara, o desgraçado, ele olha pra onde tem que olhar. Agora, se é o Becker, por exemplo, aí não consegue. Já tem um problema de dificuldade. Não, eu acho, do Brasil, o Tony Ramos, olha que legal, o Jorge, eu não sabia que ele ia achar. Eu sempre falei, o Tony Ramos é um dos caras que eu... Ele vive muito, cara. Os olhos dele não precisa fazer nada. É os olhos, é a boca, ele dá uma tremidinha que ele olha pra onde tem que olhar, entendeu? Você fala, caraca, quando ele fez da Glória Pires, eu vi uma mulher. Ele trocou de corpo. Mas aquele filme, né? Ele era mulher. Se eu fosse você. Se eu fosse você. Muito legal isso. E aí, quando falaram do Johnny Depp, até antes a gente pode falar, fazer uma parte lá do Tapa, né? O Tapa tem uma porrada de coisa pra falar. Mas vamos falar depois. Vamos, Johnny Depp. Qual que é o contexto? Quando... É que só pra dar esse pé atrás, que eu falei assim, ó. Quando o... Só um pedacinho eu vou falar. Do Will Smith, quando ele tá pedindo desculpa, eu falei, esquece minha expressão. Esquece. Por quê? Porque o cara é um grande atuado. Não dá. Se você vê ele falando, gente, eu tô aqui. É igualzinho quando aquele busca da felicidade, que ele fala, meu filho, você... Você fala, cara, você não consegue saber quando ele tá atuando e quando ele não tá. Até porque ele vive aquela emoção. Então até fisiologicamente, o desgraçado vai tá vivendo aquilo. A pressão, tudo. Acelerar. A adrenalina. Ele vai viver toda a emoção. Vai viver toda a emoção. A adrenalina, tudo, tudo, tudo. Ele emula aquilo. Grandes atores. Não é porque... Às vezes eu recebo assim, ah, mas você esqueceu que ele é ator? Sabe ator da malhação? Ah, vai descartar, entendeu? Não é assim. Entendeu? É ator. Ator, ator mesmo. O cara da malhação vai me matar agora. É. Mas não é aquele, ó, Patrícia Helena, você não vai lutar jiu-jitsu hoje? Nossa, mas eu estou muito bravo com você. Ah, não fique assim. Vamos tomar um milkshake. Você entendeu? Toma no rabo. Agora. Entendi a diferença. Entendeu? Porra. Então, o Johnny Depp, ele foi acusado, acho que em 2018, alguma coisa assim, que... Não é que ele foi acusado. A história começou assim. A mulher dele, Amber, ela escreveu uma reportagem, ela revelou que ela era uma vítima da violência doméstica. Ah, eu sou vítima da violência doméstica. E ela relatou. Ah, eu vi isso e vi aquilo. Ah, cala, 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 cala. Aí todo mundo falou. Ou o último casamento dela foi com o Johnny Depp. Então, ele é o canalhão. E todo mundo começou. Ele foi lá e processou ela por 50 milhões. Ela voltou com um processo de 100 milhões. E os dois meio que se processaram ali, né? E acho que a primeira audiência, o que está acontecendo agora, é em relação a o processo dele. Mas tem uns áudios, não tem? Então, mas vamos lá. Aí, o que acontece? Todo mundo... Ele é um carrasco. Ele bate. Ele é isso. Ele é aquilo. E tal, 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 tal. E aí vazou um... Um vídeo por parte dela. Por parte dela. Gravando. Ela cata o celular. Põe aqui assim, né? Tipo... E aí ele entra na cozinha. E ele soca a geladeira. Chuta. Cata os copos e pá. Joga na pia e tal. Não sei o quê. E ela está aqui. E ela parece que fala... O que você está fazendo? É, mexe o saco. Pá, pá. E eu nem sabia do contexto. Nessa situação. Que tinha um contexto ainda pior. Que eu não vou nem falar. Porque depois eu falo. Mas não precisa a gente saber desse contexto. E aí ela... Ah, mas você não sei o quê. Aí ela cata o celular, põe em uma outra posição. E ele está enchendo um negócio de vinho gigante. E aí ele olha e fala... Tipo... Pô, você está me gravando? Alguma coisa assim. Ele cata o celular dela e joga. Pá. E ela vai lá e pega o celular. E quando ela pega o celular, mostra o rosto dela. Então, vamos lá. Pessoal de casa e todo mundo aqui. Tenta emular essa situação. Você sofre agressão. Você apanha. Você está, inclusive, naquele momento, sofrendo uma agressão. Né? Supostamente. E você está tentando fazer uma... Prova. Uma prova. E aí, no meio daquela situação estressante, violência... E eu não sei se eu vou apanhar ou não. Onde é que isso vai terminar? Como é que estaria o seu rosto de uma pessoa que você ama e que bate em você? Que você vê seu casamento acabando. Como é que estaria o seu rosto? Aterrorizado. Sei lá, medo. Justamente. Aterrorizado. Medo. Né? Tipo, tristeza. Compreensão. Ela pega e está assim. Chorando. Ela está feliz. Aí você fala, opa, qual que é a primeira coisa que a gente tem que ver na linguagem silenciosa? Quebra de padrão. Assim como a máquina. Quebra de padrão. Falei, cara, tem alguma coisa estranha. Pode ter um riso de nervoso? Não, não era riso. Era uma satisfação. Ah, uma satisfação porque eu peguei? Não. Era uma satisfação porque filmou algo. Então, se você... Se eu amo uma pessoa, se eu estou até terminando o relacionamento e tudo mais, vem amargura, vem tristeza, vem incapacidade, sabe? Vem e não vem? Que é normalmente aquele sorrisinho que a gente chama do Dup Delight. É o sorrisinho do psicopata, sorrisinho da soberba. E ela faz isso também lá no tribunal. Essa foi a pior, que ela estava assim. Aí o advogado fala com ela e ele fala assim... Exatamente assim. E quando eu vi esse vídeo, muita gente estava usando esse vídeo a favor dela. Aí eu falei, cara, ela está manipulando. Ele chutou a geladeira, ele chutou tudo, mas ele não fez nada. Ele nem olha para ela, ele nem olha para ela. E qual era o contexto que você falou que você sabe? E ainda naquele... A mãe dele estava para falecer, ela estava com câncer, alguma coisa assim. Ele estava ainda extremamente mais estressado. E aí mostra que ele sempre fugiu das interações com ela. Depois... Então, quando eu vi que existia uma grande manipulação por ela... Aí depois que veio... Tanto é que eu falei isso no morning, no morning show. E depois vieram os áudios e ela dizendo... Ninguém vai acreditar em você. Ah, você é um bosta. Você não é nada. Ha, 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 ha. Porque eu sou mulher. Eu tenho 50 quilos. Olha o seu tamanho. Ha, 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 ha. E você percebe que é um padrão narcisista de autocontrole. E ele está de quatro por ela. É. E ela faz uma confusão mental na cabeça dele. Ela é extremamente ardilosa. Uma manipuladora. Mas você não tem ideia. Quando me mostraram, eu falei... Caraca! Ele está tão dominado. Porque o pessoal fala... Como é que você... Cara, quando você vive... Existe... Eu entrevistei a Sandra Brown. Sandra Brown é uma americana. Ela estuda isso, acho que há 30 anos. Ela disse sempre assim... Há muitos estudos sobre o psicopata. Mas nunca sobre a vítima do psicopata. Ela tem um livro que chama... Mulheres que amam o psicopata. Eu entrevistei ela. Inclusive, essa semana a gente vai soltar... Se for bem, a gente sai. Eu solto até amanhã. Em primeira mão, pessoal. Estava aí... Vamos soltar amanhã. E ela, no livro dela... Ela diz o seguinte... Existe um padrão... Dessas pessoas. Eu, empiricamente... Porque eu já atendi muitas pessoas como psicanalista. Eu percebi que é um... É um vai e vem entre o amor e o ódio. O terror e a... E a idolatria. Então, ao mesmo tempo, a pessoa te bate... Mas ela te dá muito prazer. E normalmente, essas pessoas são extremos... São atletas sexuais. Elas te dão prazer na cama absurdo. E depois, fisiologicamente, foi comprovado... Que o momento do gozo... Do momento do prazer... É onde você libera hormônios de conexão. Que isso é muito importante pra raça humana. Você transar e criar um relacionamento... Até porque você vai ter filhos. Então, você criar uma conexão... Quase que eu criei com o Lênin aqui. Lênin, você viu? Sentiu. Sentiu, Lênin? Uma conexão. E aí você fala... Cara, eu preciso continuar com essa pessoa. E normalmente, essas pessoas fazem maratonas sexuais. E ela, na hipnose conversacional... Ela sempre faz uma confusão mental na tua cabeça... De tipo, não... Não foi eu que quebrei o seu dedo. Foi você. Você não lembra? Não, mas foi você que bateu. Não. Eu joguei. Mas aí você tentou parar. Então, ele começa... Que é o gaslighting. Você começa a mudar a realidade... Pra aquilo... Que eu quero que você acredite. E você vê que ele é uma vítima disso. E ele é raro nisso. Porque a maioria é de homens para mulheres. É difícil de mulher pra homem. Então, ele se colocou numa posição... É muito... Tanto é que você vai ver. Vai aparecer uma porrada de homens se identificando com uma situação dessa. Com mulheres narcisistas. E não são poucos. Não são poucos. Ele teve muita coragem. Por quê? Porque o homem sempre é aquele lance do cara que é o mais potente na relação. É o mais forte. É o provedor. Então, ele não tem a humildade ou então de dizer... Eu sou fraco. Eu preciso de ajuda. Homem é difícil de falar. Eu preciso de ajuda. Eu preciso fazer terapia. Eu preciso escavar disso. Você entendeu como é que é? Então, tem essa situação. E quando ele se coloca nessa maneira... Ele mostra pro mundo que homens podem ser frágeis. E são frágeis. E podem estar sofrendo abuso. Você entendeu? Ele não consegue olhar pra ela no tribunal. Ela encara ele direto. Direto. Cara, uma pessoa que tá sofrendo é justamente aquela que não consegue. Ela tem medo do seu agressor. Ela tem medo de encarar. Ela não tem medo de encarar. Ela encara. Ela busca. Tem uma cena que ele entra. Ela tá aqui, ó. Olhando pra ele. Ele fica de costa. Ele não aguenta ficar nem aqui, ó. Ele não aguenta perceber que ela olha pra ele. Mas aí não pode ser ódio? Não pode ser outra coisa? Mas você vê no rosto dele essa busca. É que nem eu falei. E eu tô desconsiderando toda a parte de minha expressão, expressão e tudo mais. Ela busca. Ela busca a troca de olhar. E ele não dizia. E depois isso acabou comprovado que tá materializado assim num monte de coisa. Tipo, ah, ninguém viu os seus hematomas. Ela disse, ah, mas eu cobria com essa maquiagem. Aí a defesa falou, ah, olha, era essa maquiagem. Você acredita que a empresa da maquiagem disse assim, pois é, essa maquiagem foi lançada um ano depois que você tá dizendo que você usava. Nossa. Você entendeu? Só que, como eu disse, isso foi a materialização daquilo que eu percebi pelo comportamento. Ela faz uma confusão tão grande na cabeça dele. Vê se vocês pegam isso. Quando eu quero conquistar alguém que eu amo e tudo mais, eu uso do rapport. Que é o quê? É o espelhamento. Então, de repente, você vai falar de uma maneira, eu vou falar dessa maneira, vai mais lento, mais rápido, uso gírias ou não e tudo mais. Cara, ele começou a usar um óculos com armação dourada. Aí ela aparece um óculos com armação dourada. Ele usa um casaco preto e uma gravata. Ela usa um casaco preto e uma gravata. Inconsciente? Não. Ela faz aquilo, sabe pra quê, cara? Confusão mental. Por quê? Não é nem rapport. Tipo, eu sou você, você sou eu. Eita. Porque quando você tá nesse lance... Olha, ele tá se identificando. Quando você tá nesse lance dessa psicopatia, você precisa mostrar pro seu parceiro que ele não consegue viver sem você. Vocês são uma coisa só. É impossível vocês viverem de formas independentes. Você começa a que o outro veja ele em você. Pra que haja essa confusão mental de tipo assim, eu não posso existir sem essa pessoa. E ela faz isso em 3, 4 looks. Você olha, é muito igual. Acho que tem até no meu celular. Depois se você quiser passar pra eles, aí eu dei print, Renan. Depois dá uma olhada nos prints. Pode até botar na tela se você conseguir. Ela espelha até as roupas que ele tá usando, cara. Cara, que coisa maluco. Não, isso é num nível tão hard. Que é tipo assim, esse cara vai ter problemas. Cara, ele perdeu o dedo e mesmo assim ele continuou com ela. Ele decepou uma parte... Ela decepou uma parte do dedo. Ela catou uma garrafa de vidro assim e ele tava com a mão assim. Ela catou e fez... Pá! E deu na unão. Que? E ele apagou um cigarro na cara dele. Mano. E ele mesmo assim manteve a relação. Se achava ele o culpado daquilo. Porque é isso que o... Mas como que tá o caso agora? Agora ele tá... Tá no tribunal, né? Tá melhor pra ele ou tá pior pra ele? Tá melhor pra ele. Ele conseguiu materializar tudo. Agora o Lennon, não sei se ele tá à vontade de falar, Mas ele sofreu um... Ele teve um relacionamento assim. Teve um exemplo que você deu que eu... Passou um filme na minha cabeça. Que é disso da pessoa se machucar. Dizer que foi você que fez. E de me machucar. E falar, não, não. Uma vez eu levei um tapa. Eu tomei um tapa na cara. Aí, momentos depois, a pessoa virou pra mim e falou, Nossa, tudo bem. Como... Tava sob efeito de um remédio. E aí, meu, você acabou de me dar um tapa. Não. Imagina, não bati em você. E fala com tanta propriedade... E que você começa a achar, será que... Sem dúvida mesmo, será que... É, é isso aí. Eu cheguei a ficar assim, cara, será que eu tô sonhando? Porque já tava... Porque a pessoa, e ela repete às vezes isso de várias maneiras diferentes. Sabe aquele dia que você achou que você tomou um tapa? Olha, lembra que você vai começar a ficar confuso Porque você uma vez achou que eu tinha dado tapa. E não foi, né? Você entendeu? Ela repete aquilo de formas diferentes, cara. E você começa a acreditar que você que é o louco. Você fala assim, cara, acho que eu sou louco. Porque não é possível. De forma extremamente contundente. Tem mais alguma coisa dessa que ele descreveu? Teve, teve... Bom, tiveram várias situações assim, mas teve... Por exemplo, eu posso falar algumas que talvez ele... Pra pegar esse lance do narcisista psicopata, né? Dos relacionamentos patológicos. Sandra Brown deu esse nome. Relacionamentos patológicos. Relacionamentos patológicos. Por exemplo, elogios com viés de crítica. Olha lá. Dá uma olhada, ó. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é tudo no tribunal. Olha isso, a roupa. Olha a roupa de cima. Nossa, cara. Olha isso aqui, ó. Olha o jeito que ela... Ele olha. E ela olha usando o mesmo óculos. Olha os rabos. Ele põe rabo, ela põe rabo. Ele solta, ela solta. Que assustadorista. Cara, isso pra mente é muito tipo assim, cara, quem sou eu, quem é ela? Pra eu me ver nela. Pra ele conseguir vê-la como a parte dele. Você entendeu? Uma coisa que eles fazem muito, o dominante do relacionamento patológico, é... Os elogios começam a ficar raros. E quando tem um elogio, é tipo assim, ah, você conseguiu um trampo lá com o Vilela? Legal. Mas não deve estar ganhando bem, né? Ah, você terminou um quadrinho? Sempre tem um mais. Ah, você terminou um quadrinho e tal? Mas tá bonito hoje, né? Mas, porra, mas peraí, mas esse cabelo tá estranho aqui, né? Nossa, eu gostei da sua roupa. Vem um elogio, mas vem... Ou sai de uma festa... É... Puxa, você falou muito alto. Você não viu que as pessoas estavam achando que você tava falando alto demais? Tipo... Você tá muito dado, né? Menos, né? Sempre censurado, né? Sempre censurado de uma maneira... Tinha esse negócio da lata. Tinha, tinha. Tinha, tinha. Tinha... Achar que você tá dando em cima. Tinha, nossa, tinha. Era desconfiança direto. Parecia que eu tava... Que em todo momento eu ia pros lugares pra dar em cima de outras pessoas. Que eu não ia e eu... A sensação sabe qual que é? Que tem um monte de casca de banana e você não sabe em qual que você vai escorregar. É tenso você... É armadilhas. É muita. Parece que assim, eu falo ou não falo? Eu penso ou não penso? Eu faço? Porque se eu fizer, eu posso escorregar e ela vem pra cima pra me dar porrada. Sacou? Você sentiu isso? Era um ponto assim de tipo, a gente sair e eu ter que ficar me policiando o tempo o tempo todo. Essa é a sensação. Tem uma vez que eu tava num restaurante, a pessoa tava atrás de mim, eu tava de costa pra pessoa e ela olhando aqui e ela começou a brigar comigo porque tinha uma pessoa atrás de mim que não parava de olhar pra mim e a culpa era minha. E você tava de costa. E eu tava de costa pra pessoa. Eu falava, meu, mas eu tô de costa pra pessoa, não tô vendo. E ela falava, não, mas você tá dando um motivo pra ela ficar te olhando. Eu falava, cara, eu tô de costa, nem sei quem que tá me olhando. Você vê o nível de paranoia que chega. E assim, a pessoa, ela faz de um jeito que você, às vezes, você acha que você é culpado. É isso aí. Sempre. Você fica confuso. Tem muita gente aqui comentando o caso, né? Eles tão falando de uma parte do caso. Não sei se essa parte já chegou em julgamento, mas que virou até mesmo na internet, que ela fez um cocô na cama dele. O quê? Ela fez cocô na cama dele. E falou que foi o cachorro, só que era claramente um cocô de uma pessoa ali. Mano, chegou nesse ponto. Cara, que doida. Essa é a parte da humilhação. Que supostamente doida. É, supostamente doida. Que tem essa parte também, que é a parte da humilhação. É você humilhar a pessoa. Pode ser verbalmente, pode ser moralmente, pode ser obrigando a pessoa a fazer trabalhos extremamente depressivos. ridicularizando a sua família, ridicularizando... Que tem que deixar a pessoa sozinha também, né? É, é isso aí. Tem que enfraquecer. Sim. Isso também acontecia de família? Acontecia. Se afastar. Se afastar. Nossa, eu me afastei muito. O meu sobrinho mais novo, ele por um bom tempo, ele me via e ele fugia porque ele mal me conhecia, assim. Porque ela não deixava me aproximar. Era difícil a aproximação. Porque era sempre assim, se você tá dando muita atenção pra eles, não tá dando atenção pra mim. Você entendeu? Você só gosta, sabe? Eu venho aqui pra ficar com você. Vai ter ciúmes das pessoas, vai ter ciúmes do seu hobby, vai ter ciúmes daquilo que você gosta de fazer, vai ter ciúmes do seu trabalho. E sempre alguém da sua família vai ter grandes efeitos. Agora, você imaginou você como advogado, você tendo uma ferramenta como ele? Nossa. Você concorda? Que você muda completamente porque você vai conseguir dar uma orientação. É isso que a gente busca trabalhar. Todo esse contexto, não é só a lei, né? Você tem todo um contexto. Quem é essa pessoa? Por que ele chegou a isso? Ou imagina, por exemplo, e olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Eles escolhem as testemunhas. As testemunhas dela começaram a depor contra ela. Então, vamos pensar no lado ao contrário. Eu quero trazer umas testemunhas. Põe o polígrafo pra ver se a testemunha vai falar a verdade ou não. Se ela tá realmente afim de te defender ou não. Você pode estar escolhendo testemunhas erradas que vai chegar na hora ali, ó. É. Vai te botar no rabo. Ele vai te deixar lá. Tipo, eu chamo o Lene pra depor ao meu favor e ir lá no negócio e ele fala... Que me odeia, cara. Você vê, né? Se a Amber Heard estiver do outro lado, ele vai virar polígrafo. Pode crer.